Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de eu não aguento mais andar em uma jangada, mas dessa vez essa jangada parece estar um pouquinho melhorada com uma mola debaixo dela, então é o que a gente vai experimentar isso agora, será que vai funcionar? Isso vai contra todas as leis da física e tudo que eu estudei, não que eu tenha estudado muita física, mas... Holy shit, que maneiro! Ok, pelo menos uma coisa nova para esses passos de jangada, porque, sério, não tem nada de divertido nisso que eu estou fazendo, mas... Fazer o que? Pelo menos o Nate deve estar se divertindo um pouco, e o que diabos são essas caixas? Ah... Eu não sei se eu quero bater nelas, nem o de... Aliás, nem o Whisper consegui bater nelas, ok. Bom, chegamos aqui nessa caverna, e eu acho que agora que aparece o nosso objetivo, ok, a gente vai ter que... A gente tem um longo caminho pela frente, minha nossa, ok. Vamos nos preocupar com isso depois, primeiro tem que pular por cima de mais roxas, ok, bom trabalho, Nate. Eu estou apertando o A, eu não sei se eu realmente tenho que apertar A ou se é automático que ele pula, eu vou ficar apertando o A só por via das dúvidas, mas... Parece que os nossos crocodilos agora viraram moncegos, mas a gente está conseguindo desviar dele sem problema nenhum, o Whisper nem está batendo nele, na final de contas. Bom, vou só continuar passando por aqui, bem pelo cantinho, assim eu não consigo... Assim eu consigo desviar da maioria das coisas, eu acho. E... Meu Deus, que viagem longa, viu? Deve dizer, Whisper... Ah, meu Deus, what? Você não bateu nele, Whisper? Ah, fui mal, Nate, tá escuro aqui. Ah, legal, eu ainda estou bem curioso, qual é dessas caixas? Digo, qual o contexto disso? A gente está numa caverna, por que teriam caixas assim? Sei lá, realmente parece tecnologia alienígena. Bom, eu não sei o quão vasto é o conteúdo dessa caverna, então talvez a gente esteja entrando numa caverna do seu... Whisper, acerta um soco! Caramba, já era pra você ter se acostumado. Oh, não, ok, saímos da caverna. Como assim, cara? Eu realmente não entendi qual é... Qual é daquelas caixas? Bom, acho que... Nós vamos ficar sem saber isso pro resto da vida. Mais uma caverna, olha só! Será que eu vou ter que bater nesse crocodilo? Provavelmente. Não, ok, desviamos. Mas a pergunta que não quer calar é... Pra onde que essa caverna vai nos levar? Digo, esse caminho vai nos levar, por que... Eu prestei atenção no que o Bucky disse, pelo que eu saiba, ele também não sabe pra onde a gente vai. Então, estamos no caminho sem volta, pessoal. Aventurei ele sem rumo. E o Whisper não acerta um golpe, mas tudo bem. Vamos sapular mais uma vez outra pedra. Ok, estamos bem próximos agora. Será que o nosso objetivo é do lado de fora da caverna? Ou vai ter mais uma caverna? Ao lado dessa próxima curva! Não, não parece que vai ser o caso. Bom, ainda não estou vendo a nele de chegada, mas ele está tão perto que eu acho que não vai ter outra caverna. Ou vai? Meu Deus, vai. Vai ter outra caverna. E a caverna é a nele de chegada. Você nem brinca comigo. What? Não? É aqui dentro, eu acho. Meu Deus, Whisper. Agora vai. Isso! Finalmente você acertou outro bom Whisper. E é aqui, bem na entrada da caverna. Que é a nele de chegada. Ai, meu Deus. É alguma coisa aqui dentro, não é? Oh. Hum, mas que belo coisa nós encontramos. É um tijolinho. Isso vai ser uma ótima aventura, Buck. É, nem fala. Você ainda não viu nada. A verdadeira aventura começa agora. Tá legal. Ih. Então, esse é o Rumbler's Brutal. É tão escuro aqui. Não tem que temer, pessoal. Eu tenho certeza que parece bem escuro aqui. Ah, vocês são umas galinhas ou o quê? Qual é? O Nate vai vir... Vem também. Ah, claro. O Nate não está nem um pouco confortável com isso, Buck. O quê? O quê? Oh. Olá, vocês. O quê? O quê? O quê? O quê? Olha, pessoal. Não fiquem assim. Eu só tenho uma pergunta, tá legal? Ah, uma pergunta. O quê? Esse aqui é o Bobalhão, o Palerma, o Mala Sem Alça, Super-herói Silver Line. E essa daqui é a adorável, fofa e carinhosa heroína Little Chamber. Qual vocês dois preferem? Ah, o quê? Eu não faço ideia do que você está falando. Ah, você não costuma sair por aí perguntando esse tipo de coisa para as pessoas, não é? Ah, dá pena de me falem. Vamos! Eu preciso saber. Ah, eu tenho que escolher um dos dois yokais. Ah, eu devo dizer. Eu sou comprado pelo Silver Line, embora ele tenha feito uma péssima propaganda dele. Ele me lembra o All Might. Ah, vai ele então. Como é que é? Está falando sério que vocês querem ele? Honestamente. Ei, você. É, você mesmo aí que está jogando. What? Qual é? Eu sou bem mais legal que o Silver Line. E não se esqueça disso. What the fuck? Ele quebrou a quarta parede? Ah, com quem você está falando? Venha. Tanto faz. Eu só vim aqui para poder fazer o jogador escolher um herói. Então, meu trabalho está feito. Ele realmente... Ele realmente... Eu vou dar o fora agora. Até mais. What the fuck? Ele fazendo isso lembra muito o Deadpool quebrando a quarta parede. Ah, mas que cara esquisitão. Enfim, vamos indo. Ok. Interessante. O que é isso? Uma mini XP Orb. Ok. Nada de mais. Eu achei que era um item super importante para prosseguir com a história. Porque estava bem ali no meio. Mas não. Ai, level 5. Está tão escuro aqui. Como é que a gente vai passar? Não tema. Eu trouxe uma coisinha perfeita para momentos como esse. Você trouxe? Ah, um graveto. Não é qualquer graveto, Nate. Apenas acendo o fósforo e... Shazam. Uau, incrível. Isso se chama tocha. Ah, não diga. É tão brilhante, nho. Aqui, Nate. Toma. Leva ela. Ei. Armado e preparado. Está quente? É óbvio que está. É fogo. Poxa, tenho certeza que isso é seguro. Não é possível. Vai me dizer que não tem tochas no Japão, Nate. Pode postar que sim. Você vai se acostumar em usar ela. Vamos indo. Eu não acredito. Isso é sério. Ele realmente... Meu Deus. Eu achava que... Por que o Nate se surpreendeu com uma tocha? Ah, espera. Esse lugar me lembra muito... Um lugar de Okaiote 2. Tem uma desmeralda aqui também. Caramba. Um lugar de Okaiote 2. Ah, tem um Miracle ali. Será que eu consegui... Ah, droga. Eu queria ter ativado aquele Miracle. Mas eu acho que correi riscos demais. Enfim. Eu estava tentando me lembrar o nome do lugar que esse troço se parece em Okaiote 2. Mas vocês se lembram de um lugar que é um bolo? Literalmente a gente tem que encontrar vários nomes, eu acho. Eu não me lembro bem, na real, daquele lugar. Eu não tenho uma boa memória. Mas... É, vamos descer a surra nesses Okaios. Eu não queria estar lutando contra eles. Eu provavelmente vou esquipar uma boa parte. Eu não acredito que vocês viram disso em Miracle. Mas... É, eu costumo cortar as brigas que são completamente desnecessárias no jogo. Mas... Pelo menos uma ou outra eu vou acabar querendo mostrar. Por que não? E... Eu acho que não custa nada. Já que nós estamos aqui e... Eu não faço ideia do que vem pela frente. De quanto tempo a gente vai passar aqui dentro dessa caverna. E tudo mais. Eu espero que não muito. Eu tenho claustrofobia, mas... É! Uh! Meu Yokai! El Gutsu! Eu não sei por que, mas eu gostei de você. El Gutsu! Ei, seja bem-vindo à equipe, mano. Eu acho que a pronúncia certa seria El Gutsu. Porque... Você é mexicano. Então... É, enfim. Ativamos o Miracle Maravilha. Eu não sei por que eu vou precisar de um Miracle aqui. Eu esperaria que isso aqui fosse um lugar que eu... Viesse só uma vez! WTF! Ok. Isso agora realmente parece muito com certas localizações em Okai Watch 2, mas... Eu não queria ter caído. O objetivo estava lá em cima. Aqui, pelo menos tem uma corda aqui. Será que me leva lá pra cima direto ou... É, perfeito. Caramba, cara. Por isso, eu achei que ia demorar mais do que necessário pra passar por aqui. Eu achei que tem um aviso, tipo... Cuidado com quedas e tudo mais. Eu não gosto de... Ai, meu Deus do céu, outra Esmeralda. Vem pra cá, Esmeralda! Vem pra cá e... Dá licença. Sai pra lá. Ah, yes! Ok. Essa foi a comemoração mais cringe de todas. Ah, tá fo... Ahn? Oxe, você tá brincando comigo aqui? Não! Ai, meu Deus! É aquele cara... É o cara mau que nos atacou na floresta. Ahn? O que ele tá fazendo aqui? Vocês acham que ele estaria nos seguindo? Ele parece tão amigável quanto formigas de fogo. Vamos ficar pelas sombras, Nate. Nem precisa dizer. Ou melhor... É, vamos só evitar esse cara a todo custo. Ahn? Talvez... Andando bem pelos lados. Não vai ser um grande problema. Ele tá andando bem... De uma forma bem fácil de desviar. Ele só tá andando em cima. What? Como foi que ele... Ahn? Nós fomos encontrados. Isso não é bom. Vamos fugir daqui, Nate. Não precisa dizer duas vezes, Buck. Vamos dar no pé. Ai, meu Deus. Ele tá nos seguindo. Oh, shit. Ok. É hora do plano B. Cai! Esse foi um bom plano. Eu não sei. Droga. Eu fiquei desesperado. Não me julguem. Droga. Ahn? Tem uma corda aqui. Pelo menos eu posso subir por ela. Ah, não. Ok. Eu voltei. Ele tá nos seguindo. Minha nossa. Ahn? Ahn? Hey, espere. Onde exatamente pensam que vão? Ah, isso não é bom. Vamos fugir daqui, Nate. Ah, droga. Não era pra eu ter sido pego. Droga, eu tô me sentindo estúpido agora. Vai. Ok. Ahn? Ignora isso. Ele ainda tá atrás da gente. É pra se preocupar, sim. Mas eu acho que dessa vez eu consigo despedir. Ok. Ai, meu Deus. Ahn? Tá legal. Dessa vez, sem erros. Zero falls. Só vamos seguir em frente e... Talvez eu não caia mais. Eu espero. É muito difícil. Você tem que ficar de olho no mapa. Ih, nesse daqui também. Em labirintos, assim, eu gosto de ficar de olho no mapa. Ao invés de olhar pra... De verdade, mas... Parece que eu não tenho escolha. Eu tenho que olhar pros dois lados dessa vez. É igual olhar atravessar a rua. Crianças, olha pros dois lados. Ok. Eu acho que eu despistei ele. Eu espero. Ahn? 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 Meu Deus, eu não corro assim desde que eu nasci. Nós devemos estar seguros aqui. Ah, sério? Reencontrei vocês. Não terei piedade. Ah, mas que droga. Ele está aqui. Rápido, depressa. Vamos fugir. Ai, meu Deus. Rápido, né? Que amor de... Prepare-se para execução. Ai, não. Ué? What the... Ele vai cair igual no... Ele vai cair igual no... Nossa, isso é exatamente como ele se convidou, cara. Isso é muito legal. Isso é um clássico. Ele... Ele caiu. Sorte nossa que esse chão era totalmente instável. Eu achava que era nosso fim, ó. Eu acho que esse é o nosso dia de sorte. Vamos andando, Nate. Legal. Bota sorte nisso, Buck. Eu duvido que isso vai acontecer outra vez. Caramba, cara. E eu gostei muito da referência. Isso que eu fiz ali. Não, não é de ter sido referência. Isso é clássico em qualquer cartão. Wait, what? What the fuck? Ah, você não tá brincando. Vocês, feneiros, acharam que eu se livrar de mim assim tão fácil? Ele voltou de novo, mas... Como? Ai, que droga. Eu achei que aquela queda faria ele voltar só na próxima quinta. Preparem-se para ser executados. Ai, não. Holy... Meu Deus, foi muito perto. Me diz que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, vai. Tem uma rachadura no chão. Ele vai cair. Meu Deus, me diz que a gente vai ser salvo pelo poder do protagonista. What? Ah, não. Ah. A gente tá bem? Ah, ok. A gente vai cair em cima do Whisper. A gente tá ótimo. Eu devia esperar. Vocês estão todos bem? Ah, sim. Eu não sei como mais estamos. Jorge, nossa, aqui tinha um travesseiro pra amortecer a queda, nho. Ah, eu não sou um travesseiro. Ah, enfim. Onde estamos, nho? Ah, o pobre Whisper. Está tudo bem? Sim, sim. Eu estou bem. Obrigado por perguntar. Ei, o que vocês fazem aqui? Ah, é o Steve Jobs. Steve Jobs. Vocês não leram a minha carta. Pensei ter dito pra vocês não virem. Oh, oh. O que foi isso? Foi um terremoto? Nate, depois de tudo isso você não acha que... Caramba, cara. Ele não acredita que vai ser um terremoto. Eu aposto que aquele verme tá lá em cima ainda. Hum, então... Ele chegou até aqui já, não é? Ah, ele é algum conhecido seu? Mas é claro que não. Mas se tem uma coisa que eu sei sobre ele, é que... Ele está atrás do OVNI que caiu por aqui, por perto nessas cavernas. O OVNI? Está dizendo que ele está aqui em algum lugar? Ai, meu Deus. Ai, esse barulho está ficando cada vez mais alto. Se isso continuar, essa caverna vai cair aos pedaços. Eu tenho que encontrar aquele OVNI antes que ele encontre. Bem, nós vamos te ajudar. Pelo menos isso paga o que a gente fez até agora por você. Ah, é mesmo. Nós vamos compensar. Pode deixar. Nate, espere. Eu tenho uma coisa pra te dar primeiro. O Grumbler Gruddle é cheio de rochas bem fortes. Então, para você passar por elas, use esse Yo-Kai Drill. Grudler Gruddle... Esse nome esquisito é o nome dessa... Desse complexo de cavernas aqui. Eu vou trazer logo pra cavernas. Um Yo-Kai Drill? Isso é um dos itens links de Yo-Kai Dream. O Yo-Kai Drill. Ele consegue quebrar o caminho de rochas facilmente usando o Dream Link. Apresentando o Yo-Kai Drill. Uhul! Eu adoro essas apresentações de mecânica de novos Yo-Kai Watch. É muito legal, mas... É basicamente um Drill. Não tinha por que dizer que é um Yo-Kai Drill. É basicamente um Drill. Mas... Que demais! Muito obrigado, Mr. Charles! Vamos, pessoal! Nós temos que encontrar aquele OVNI! Nós precisamos tomar mais cuidado. Não queremos cair em mais nenhum buraco. Qual é o plano então, nhó? O Steve Jones está ocupado fazendo suas coisas, então... Nós vamos ter que pensar o plano nós mesmos. Vamos perguntar aos Yo-Kai Drill aqui pela caverna se eles sabem alguma coisa sobre o OVNI. Então... Alguém deve saber alguma coisa. É, não é uma ideia, Whisper. Digo... Alguém deve ter visto ou ouvido um OVNI. Pera, como é que eu... Como é que eu passo por isso? Ok, ah... Era alguma coisa com... Não, pera, botou errado. É aqui. Ah, droga, não! Ah! Calma, é isso aqui mesmo. Ok, e aqui é o Drill. E agora eu só tenho que equipar algum Yo-Kai no Drill. Eu não sei qual é a diferença de equipar eles, mas... De tribo e tudo mais... Ah, ali tinha a especificação, mas que se dá. Depois eu leio. Vamos só cruzar esse daqui. Desde que ele faça o seu trabalho, tá valendo a pena. Só quero passar logo por essas rochas e... Chegar logo lá fora, porque eu sou claustrofóbico. Aqui não tá muito legal, Buck. Por favor, vamos sair logo daqui. Meu Deus, cara. Uma criança quebrando uma rocha assim, desse jeito. Ok, não é um Drill qualquer. Um Drill qualquer não farei esse jeito nenhum. Tá ali o nosso primeiro lugar que a gente tem que conversar. É o On Maguero. Oh, mas o que é isso? Vocês não... Não... Não chegue assim em mim, desse jeito. Ah, mal. É que nós temos uma coisa pra perguntar a você. Você, por acaso, sabe de algum OVNI que caiu aqui nessas redondeças? OVNI? Não, não faço ideia, parceiro. Ah, mas eu ouvi um barulhão. Então... Ah, um barulhão? É, ele veio lá de cima e me fez gritar. Não, quer ter tomado susto. Eu não tomo susto. Certamente esse barulho é suspeito. Vamos checar lá em cima, Nate. Ok. Um de dois, de três, quer dizer... Geralmente são três. Porque um é bom, dois é... Não, digo... Um é pouco, dois é bom, três é demais. Eu errei no ditado pra pular, mas enfim... Ah... Ok. Eu só tenho que seguir essas pistas. Não parece difícil. Eu tenho que falar com o Sauri e o Bacon. O quê? É! Ah... Não deus perguntar sobre um OVNI, blá, blá, blá. O quê? OVNI? Ah! Ah... Você viu? Não, eu não sei. O que você tá falando? Ele me lembra o Bakugo. Com esse... Com esse rosto super estressado e o jeito temperamental dele. Ok. Eu não tô nem aí pro que ele vai falar. Ele com certeza não viu o OVNI nem ele, então. Vamos só passar por aqui agora e continuar. Talvez a última pista esteja lá atrás. Porque eu sei que está aqui em algum lugar. Nesse andar ainda, provavelmente. Só não sei aonde está esse Hokai. Não é aqui, ok. É só uma caixa, mas... É, não, não, não é uma onda. Só não se enfra... É... Eu provavelmente não vou nem usar o Kroenka, Kai. Em Okwatch 3, mas tudo bem. Ah, você... Você tá fedendo e... Ah, meu Deus, que cheiro horrível. Tem como nos dizer... Não aguento mais esse cheiro. Por favor. Vamos embora daqui, né? Bem, o que vocês querem? Ah, nós vamos te perguntar sobre um OVNI que caiu. OVNI? Eu não sei de nenhum OVNI. Bem, ah... E quanto é algum barulho alto? Você ouviu? Um barulho alto? Sim. Eu ouvi alguma coisa, sim. É sério? Ah, é bem ali atrás. Ai, meu Deus, esse cheiro está abominável. Vamos embora daqui, eu não aguento mais. Ok, vamos embora daqui então. Whisper, você manda. Embora, é... Não, é, eu quero dar logo fora daqui. Eu não tô gostando nem um pouco disso. Ai, meu Deus. Não, de novo, não. Ai, ele de novo. Rápido. Vamos espistar os olhos dele. É, sim. Não é espistar os olhos, é... Não aparecer na vista dele. Vocês entenderam? Ah, por aqui. Ok, cadê ele? Ah, ele tá ali. Droga. Ai, 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 ai. Passamos, ok. Tudo sob controle, galera. Será que se eu passar por aqui ele também não vai nos ver? Não vai, perfeito. Ui, ele transportou! What the fuck? Ok, por aqui. Se quer rápido. Ok, tão bem, tão bem. Maravilha. Não, esse jogo tá brincando comigo. Não é possível. Vem cá, vamos passar aqui por essa ponte com muito cuidado. Ah, calma lá. Tem o yokai. Eu não quero batalhar agora. Eu não quero. Tenta desviar dele. Boa, nix. Belo movimento. Super clutch. Droga, ele é mais rápido do que eu andando normalmente. Tem que dar umas corridas. Ah, droga. Eu vou ter que entrar na luta. Ok. Ah, ele tá bem ali. Eu só quero passar por ele. Eu vou esperar ele olhar pra baixo. Calma, calma, calma. Agora não. Ai. E agora? Ok. Eu acho que essa é a nossa única chance. E agora? Foi. Maravilha. Ai, meu Deus. Tem um ponto de save aqui. Isso nunca é bom, mas... Ok. Curamos nossos yokais. E vamos nos preparar pro pior, porque provavelmente vai ter uma boss fight aqui na frente. Eu acho, pelo menos. Tinha um ponto de save. Então, é super normal eu achar isso. Ok. Pontas das minhas pernas, eu tenho que quebrar a minha na... Pera. Eu tô na saída. Sem chances. Seis chances. Era realmente o... O que diabos? Ah, mas o que é isso? Eu não acredito. Só pode ser o... O Avni. Eu disse pra você que era real. Você disse mesmo, Buck. Ah. O que é isso? Buck. O seu pingente. Ele tá... Ele tá brilhando. O que é isso? Não. Ah, não. Cara. Esse é o mais longe que vocês irão, rapazes. Ah, é ele de novo. Corram. Ah, segura a onda aí, Whisper. Nós não vamos a lugar nenhum. Buck. Ah, jossa. Nós trabalhamos duro pra chegar até aqui. E eu não vou fugir agora mesmo. Então, eu duvido que você vai nos fazer sair daqui. Eu quero ver você tentar. É isso mesmo. Nós não fomos a lugar nenhum. Pode vir. Manda tudo que você tem, seu verme. Ok. Não sei se foi uma boa ideia, Buck, mas... Aí fomos nós.